E foi divulgada uma pesquisa para corrida ao Paço Municipal aqui de Porto Alegre. Na estimulada, Sebastião Melo do MDB está com 29,6% dos votos. Maria do Rosário do PT com 26,8%. Juliana Brizola tem 14,1%. Felipe Camosato do Novo 5%. Cesar Pontes do PCO 1%. Carlos Alain do PRTB 0,8%. Luciano Schiffer do UP 0,5%. Fabiana Sanguini do PSTU 0,5%. Brancos e Nulos 10,8%. Não sabem ou não opinaram 11,1%. O levantamento foi realizado pelo Instituto Métodos. Foram 800 entrevistas entre os dias 14 e 16 de agosto. A pesquisa tem uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais. O número do registro é RS 01933-2024. Às 7h55.